Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Sabe aquela reunião que fizeram sem você? Porque você era o alvo deles, tramaram. Pois é, Deus está falando, onde você não entrou, Ele entrou, ouviu e enxergou tudo. E Deus manda falar, descansa o teu coração, porque o plano do inimigo já foi frustrado. Aquela cilada já foi quebrada, a emboscada já foi desfeita e o livramento já foi dado. Deus está falando para você neste exato momento. O inimigo esqueceu somente uma coisa, que você tem um dono e ele cuida de você. Deus está dizendo, você é propriedade particular, exclusiva do Senhor. Se o inimigo tentar estender a mão para tocar na tua vida, vai sair envergonhado e frustrado, porque maior é Deus para te dar vitória neste lugar. Então descansa, ainda que você não possa entrar naquela casa, ainda que você não possa ir naquele lugar, ainda que você não participe daquele grupo, naquela reunião, todavia o teu Deus vai. E Ele manda falar para você, nada fica em oculto. Ele enxerga todas as coisas e antes que se concretize, Ele dá vitória e livramento. Se você crê no livramento de Deus, recebe, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém! Amém!